Salve, salve galera! Gente, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Damião Marques. E no vídeo de hoje, gente, eu queria mostrar para vocês, porque há cinco dias atrás eu fiz um vídeo desse pio aqui. O Assovil do Jacu Tipo T. Esse pio aqui que é para Jacu. Certo, gente? Surgiram muitas dúvidas e muita gente perguntando. Damião, esse pio serve para pé vermelho? Gente, isso a gente vai descobrir hoje. Eu garanto a vocês o seguinte, quando eu fiz esse vídeo, na verdade eu estava tentando fazer para pé vermelho. Estava tentando fazer para pé vermelho para ensinar para vocês um pio de pé vermelho com cano de PVC no modelo T. Igual o piozinho normal que a gente faz, o profissional, não é isso? Mas, como eu não consegui, eu ensinei para Jacu. E eu vou esclarecer para o pessoal por que não dá para pé vermelho. Até dá, mas fica muito grave. Para isso, gente, a gente só vai fazer uma mudança nele, que vocês vão acompanhar a partir de agora. Na verdade, duas. Para que ele vire um pio da pé vermelho, a gente precisa colocar a bolinha e fazer as tampinhas. Está certo? Nesse caso, eu vou mostrar para vocês o processo de fazer a bolinha. Não vou mostrar a tampinha, porque se o som que eu conseguir aqui agradar, eu faço as tampinhas e mostro para vocês. Se eu ver que realmente vai ficar muito grosso, aí eu não faço as tampinhas. Até porque as tampinhas são bem simples. E você pode fazer aí e testar e ver o que você achou. Mas, agora, o que eu quero mostrar para vocês é como ele ficaria com o som da bolinha. E isso você vai ver agora. Bom, galera, o pio está aqui, tá? Ele já está pronto. Como vocês viram, eu fiz esse pio no passo a passo há cinco dias atrás. Quem ainda não viu, está chegando pela primeira vez e quer fazer o link desse passo a passo. Eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo para ficar fácil o acesso. É só tocar naquele link azul que fica no primeiro comentário que eu vou deixar fixado nesse vídeo. E você vai direto para o passo a passo desse pio. Esse vídeo eu não vou ensinar a fazer novamente. Eu vou mostrar para vocês o porquê, ou talvez, se vocês acham que sim, mas na minha opinião não, o porquê que ele não serve para pé vermelho. Na minha opinião, fica muito grave, tá certo, gente? Isso porque, gente, eu não vou fazer do zero, porque o miolinho é o mesmo. Se você for fazer para pé vermelho, a janelinha também, tá certo? O que vai diferenciar é a bolinha e as tampinhas, tá certo? A tampinha nada mais é do que um pauzinho cilíndrico que você vai tapar aqui e fazer um furinho no meio. Um furinho com 4 milímetros e morreu a nota, beleza? Mas eu não estou aqui para mostrar isso. Eu estou aqui para mostrar para vocês. A gente vai colocar a bolinha. De que é que é feito? Quem faz pio de Nambu sabe, quem não faz nunca fez e quer aprender vai descobrir agora. Essa bolinha, gente, ela é o miolinho de uma planta chamada fumo brabo. Em algumas regiões, também ela é feita com maniçoba, que há algum tempo atrás eu fazia com maniçoba e fica muito bom. Nosso amigo Erlange Araújo também usou muito, bastante o miolo da maniçoba e é muito bom. Também, se na sua região tem imbaúba, que é uma espécie de coqueiro, aquele miolinho da folha dele, no talinho da folha, você tirando, também serve, tá certo? Também serve. Aqui é maniçoba, o meu amigo Danilo do Silvestres do Cerrado, perdão, maniçoba não. Aqui é o próprio fumo brabo. Esse fumo brabo que eu tenho aqui na minha região, se tem eu não conheço a planta, mas o meu amigo Danilo do Silvestres do Cerrado me mandou bastante, tá? Bastante fumo brabo e graças a Deus eu estou usando eles ainda hoje, tá certo? Ainda hoje eu continuo usando o fumo brabo, que me foi mandado pelo meu amigo Danilo do canal Silvestres do Cerrado. Eu vou deixar o link do canal do Danilo, também do meu amigo Erlange, aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Vou estar deixando o link do canal deles para que vocês possam conhecer. Vale muito a pena que os caras lá faz piu e piu topado, tá certo? Tanto o meu amigo Erlange, quanto o meu amigo Danilo do Silvestres do Cerrado. Bom, gente, para não ficar muito longo de o pessoal falar que eu estou falando demais, esclarecido de o que é feito, o que você vai fazer depois que você tem aí a sua matéria-prima, né? O seu fumo brabo, a sua maniçoba ou o seu talo de embaúba. Você vai colocar, gente, uma furadeira. Essa minha aqui é uma parafusadeira, tá, gente? Você vai colocar ela para poder você lixar até deixar em espessura mais ou menos. Deixa eu pegar a lixa aqui. Lixa sem, tá certo, gente? É melhor, bem mais rápido. Vou pegar a lixa aqui e já volto. Bom, galera, voltei aqui com a furadeira e a lixa. E você vai afinar. Damião, com a grossura certa, gente, você tem que testar, certo? É só assim, gente, ó. Deixa eu pegar de um jeito melhor. É ruim que a lixa fica enrolando na madeirinha, aí fica cozinha. Aqui, gente, a gente vai testar. A gente vai testar se serve papel vermelho. Deixa eu encaixar aqui de novo. Aí a gente vai continuar. A gente vai testar se o piruzinho serve ou não para pé vermelho. Estou usando aqui uma lixa sem. É só isso, gente, tá bom? Eu vou continuar aqui quando tiver numa medida mais ou menos. Aí eu volto a gravar para ela não ficar muito longa. Olha só, gente, eu já lixei. Ela quebrou quando eu estava lixando. Deixei aqui mais ou menos, em espessura de mais ou menos uns... Acho que tem uns 10 milímetros. Como a caixa acústica aqui não é a mesma caixa acústica do Pio da Anambu profissional, né? Aqui a caixa acústica do Pio da Anambu, ela já tem 10 milímetros. Como aqui é maior, eu vou deixar ela um pouquinho mais grossa. A gente vai tentar com ela. Se não dá certo, a gente tenta com mais fino. E você vai ver que o som, na minha opinião, é muito grave, tá bom? Vou cortar um pedaço aqui de mais ou menos uns 2 centímetros para a gente fazer o teste. Bom, galera, para ninguém dizer que eu não tentei, eu cortei duas bolinhas. Uma mais ou menos 7 milímetros, outra aquela de 10. E fiz uma maior, também de 10, para a gente tentar de três maneiras, fazer ela girar com um som mais ou menos agudo, né? Porque ele destapado, ele tem que dar o som agudo. Na verdade, ele nem som dá. Para fazer o jacu, tem que tapar um lado. Para fazer o jacu, você tem que tapar um lado e fazer o som aqui, certo? Na verdade, ele tem que piar fino, sem você tapar nenhum dos lados. A gente vai tentar com a bolinha. Se não der certo, eu vou tentar tirar o miolinho também. Dar uma rebaixada para ver se ele vai perder o som ou não. Aí eu chego no final do vídeo com uma decisão para vocês. Se serve ou não, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar primeiro com a bola maior. Essa daqui jamais vai girar. Vamos só tentar mesmo, né? Vamos ver. Ela gira, mas não sai som. Não sai som. Bolinha grande, se pensar. Uma menorzinha, né? Mais fina. Vamos ver com ela. Também não sai som. Tá certo? Não sai som. Vamos tentar com a mais grossinha. Tá certo? Quer girar, mas não girou, gente. Não girou. Eu vou fazer duas modificações para tentar tirar um som para a Nambu. Tem um amigo aí que comentou. Eu tenho um amigo também, o garotinho, né? Eu esqueci o nome dele agora. Alexandre. O garotinho Alexandre, lá de São Paulo. Ele fez, gente. Ele fez. Ficou muito grave, como eu falei para vocês. Mas esse aqui não está conseguindo nem girar a bolinha. Eu vou tentar rebaixar o miolinho. Eu vou tentar mexer na janelinha para ver se dá certo, para esclarecer para vocês se realmente dá certo ou não. Mesmo que eu consiga fazer com que a bolinha gire, dificilmente você vai conseguir ter um som perfeito para pé vermelho, porque vai ficar muito grave. Se você observar, aqui tem 20 milímetros de caixa acústica. É o dobro de um pio de pé vermelho, né? Mesmo assim, a gente vai conseguir, tentar conseguir, porque teve pessoas aí que conseguiram e por que a gente não pode tentar, né? Se eu não conseguir, eu volto aqui para vocês. Se vocês conseguirem, deixem aí nos comentários. Eu fiz e ficou bom. Que aí eu vou tentar mais uma vez e um outro passo a passo tentar desenvolver. Mas eu vou continuar nisso aqui. Vamos lá, eu vou tirar o miolinho dele, tá gente? E vou tentar fazer aqui minhas estripulinhas. Só um minuto, eu vou retirar aqui e já volto. Bom, galera, eu voltei aqui. Como vocês podem ver, as três bolinhas que eu tentei estão aqui, tá certo? E eu já retirei o miolinho. É até bom eu ter feito isso para me explicar para vocês, para quem já assistiu, né? Que o miolinho, gente, você... Quando você estiver fazendo o miolinho de um pio, O importante é que você não desbaste muito. Você tira aqui o rampado. Pouco, tá gente? Tira pouco e vai tirando aos poucos assim com a lixa, ó. Desse jeito, ó. Apoia numa mesa. E vai tirando, tá? Porque se você tirar demais, o pio perde o som. É esse o meu medo. De acabar perdendo esse pio aqui, né? Mas não tem problema se eu perder ele. Porque a minha intenção é esclarecer para vocês Que muita gente ficou se perguntando se não daria para fazer para pé vermelho. Eu, particularmente, eu garanto a vocês que no passo a passo que eu fiz do Dijacu, A minha intenção era fazer de pé vermelho. PVC assim. A intenção era essa. Eu não encontrei nenhum denominador comum E estou fazendo isso de novo hoje Na frente da câmera. Vamos ver. Perdeu. Foi um pouco do som, gente. Perdeu um pouco. Vou até ir mais para fora para ver. É, gente. Infelizmente, não foi possível. Eu reabri mais um pouco o miolinho E ele perdeu até o som para jacu. Aí eu vou fazer outro miolinho. Vou abrir bem pouquinho E ver o que a gente consegue extrair dele. Eu não vou desistir agora. Então fica no vídeo até o final Para ver se a gente conseguiu fazer para pé vermelho. Bom, galera. Voltando aqui. Eu não consegui. Eu fiz outro miolinho. Esse aqui é o que estava, tá, gente? Esse aqui é o que estava. Fiz outro miolinho. E fiz esse outro aqui, ó. Mostrar. Mais fechadinho. Mesmo assim, gente. Não está girando a bolinha. Né? Eu, sinceramente, né? Não consegui. Essa aqui é a verdade. Tá certo, gente? Essa aqui é a verdade. Tem outra tentativa a fazer. Mas eu não sei se eu faço. Que é fazer o corte da janelinha Em diagonal para dentro. Para ver se altera alguma coisa. Mas eu acho difícil. Mas pelo menos o som do jacu eu trouxe de volta. Então, gente. O vídeo foi esse. Infelizmente, se é possível, se o pessoal conseguiu, o carinha lá, Alexandre lá de São Paulo, ele conseguiu, gente. O dele ficou muito bom. Depois eu vou ver com ele. Depois eu vou ver com ele o que que ele usou, como que ele fez, o miolinho e tal. Que é para mim estar mostrando mais uma vez para vocês aqui. Mas nessa primeira tentativa que fizemos aqui, infelizmente, não tirou a bolinha. Nem com o som grave. Que é o que eu pretendia mostrar para vocês. No caso, vai ficar para um próximo vídeo. Dessa vez, infelizmente, não foi possível. Tá bom? Mas para a jacu fica incrível. Beleza? E muito obrigado a você que assistiu. E até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir. Eu vou continuar tentando aqui. Caso eu consiga, aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Com muito prazer, como eu sempre tenho feito. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu.